Vem-nos, faz-te a tensa, alegria, alegria, ou a aldeia do Sotar. Vem-nos, faz-te a tensa, alegria, 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 alegria. Vem-nos, faz-te a tensa, alegria, 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 aleg Música Boteia do Sobral, tens fecha tens a alegria, não há outra em Portugal igual, cantando de noite e dia, cantando de noite e dia, o delito a ganhar, tens fecha tens a alegria, não há outra em Portugal. Música 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 Música